Pela liderança, o senhor tem preferência, deputado Evai. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, hoje, com a presença de boa parte da bancada capixaba, senadora Rose de Freitas, mas boa parte dos deputados, na presença do ministro do transporte, Maurício Quintela, foi dada a ordem de serviço para o início da tão sonhada e desejada a duplicação da BR-262 no trecho do Espírito Santo. Uma obra que há muitos anos é prometida, uma obra que há muitos anos é esperada e é óbvio que todos nós estamos, de certa forma, com o pé atrás, dado ao longo caminho percorrido para que esse dia de hoje chegasse. É preciso, e eu assumi como início o compromisso, de relatar passo a passo, contar a verdade, conversar com os capixabas, para que assim possamos acompanhar e ter uma visão do tempo real da obra. O trecho a ser duplicado no projeto, entre o quilômetro 19 até Vitorugo, quilômetro 71 ou mais ou menos 72, um total de 52 quilômetros. Desse total de 52 quilômetros, já tem recursos garantidos para o primeiro trecho, um trecho de 7 quilômetros. Logo depois do perímetro urbano de Marachal Floriano, até aproximadamente o trevo de Paraju. 7 quilômetros com recursos já garantidos. Licenciamento ambiental pronto. A empresa que estava presente assumiu o compromisso de... Ela vai ter entre... Ela falou 90 dias, mas ela acha que entre 60 e 90 dias, o pátio de obras já está pronto, o pátio de obras vai ser instalado no trevo de Paraju e a partir daí, então, ela vai dar início na efetivação para construir a obra. A expectativa da empresa é que essa obra tenha um período... Falou de seis meses. Mas considerando que no final do ano vão vir as nossas chuvas, isso pode atrasar um pouco mais. A empresa tem um compromisso de ali, final de agosto, final de julho para agosto, fazer a entrega dos primeiros sete quilômetros. E nós, da bancada, assumimos o compromisso de fazermos o empenho para que possamos construir novos recursos ao orçamento da União, para que assim que for encerrado o primeiro trecho, os trechos seguintes também possam ser iniciados a sua obra. Na oportunidade, tratamos com o ministro para que possa ser feita a operação um tapa-buraco emergencial em todo o trecho da BR-262 do Espírito Santo e também um recapeamento entre Vitor Hugo até a divisa de PQA, a divisa Comunas Gerais. E assim possamos ter uma pista decente, segura, para que possamos, primeiro, preservar vidas e depois criarmos um ambiente de negócio no turismo, no agroturismo, no livro de praia, muito usado essa rodovia pelos mineiros e pelos goianos, e assim o Espírito Santo possa ter uma rodovia decente e digna de um povo honrado e trabalhador. Muito obrigado, Sr. Presidente.